E aí Eu só apaguei porque... Eu tenho maneira de baixar muitos jogos Aí jogando aqui um pouquinho Cara ah vamo cair aqui Tá aviantando muito aqui, mano. Aqui tá, só que, tipo, eu escuto um barulho bem de longe, porque eu tô fazendo ela fechada também. Aí eu tô só com a porta aberta. Pô, eu seguro que você sentiu alguém entrando atrás de mim? Acho que foi você. Aí tem um cara ficando aí. Ah, tá um pouquinho longe. Já cai aqui com a gente, né? Já cai aqui com a gente. Ih, cara, que é uma galera. Vamos tocar um pouquinho pra cá? Nessa casa aqui? Pra onde? Ah, porque acho que eles vão vir pra cá porque vai todo mundo fazer a missão do Yacht ali, velho. Ah, tá. Porque tem duas missões ali, se não me engano. Uma é pra tu pegar uns negócios ali dentro, umas boias. E a outra é pra... Como é que é o nome? É só sobreviver. É. Você vai ficar... Até 25. Não me engano. Ah, eu que porra. Tem uma 12 aqui, mano. Tá. Não me engano. 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 Tá com um escudo aí? Peraí. Fechou? Fechou na gente. Dá pra gente ir pra outro lugar aqui. Tá com um escudo? Não. Não. Se agora preciso de uma... Ó, aqueles... Aqueles bichos caíram por aqui perto. Esse não. Ó, tô ouvindo a musiquinha agora. Olha aí. Eles estão por aqui. Vê se tem alguém ali. Que tá com um rifle de caça. Porque eu tinha um baú ali. Acho que eu ganhei um baú ali. Lindo. Ah, a caça não foi giant. Ah, não. Cara, não tem nem. O tá com ele vem aqui. Tem gente aqui. Ah, f***ceu. Á se f***a. Já foi louca! Cai lá! Quer ver isso na parte de hoje quem vai falar em cima? Pra comer vai se busque. Pacara errada, né? F****a,atoriesoso aqui,ill resilient,еня! Ai, pra ver o bicho! — E aí— — OK, fica legal. — Beleza! 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 — E aí cara? Vamos lá te dar aquela altura mais de uma coluna de gente. — OK, da cidade a Luz. Tá, já cheguei umas armas desse tipo Ó, tem gente dali, tá? Tá tirando Tem alguma arma desse senti aí Pega aí, pega aí, tem muita arma aqui Vou pegar essa munição aqui Cuidar com a cidade ali hein A gente vem dali Aí tem um caralho, tá em cima Tem gente lá? Tá em cima do mão Ah lá lá lá, em cima do mão Acertou? Acertou? Não Ô pistola Pega aí Aqui Cara, o cara veio seco Show de bola Estou até ali Caraca, cadê? Peguei um Ó, tá na M Tô vendo, tô vendo Ele tá marcado também Boa, tava na M Nossa, viu? Nossa, dei um tiro de SMG no cara Claro, tava na MG Tirei vida dele toda, filho Soltava 6, tinha 4 de vida Ele tá preso, velho Ele não sabe sair do carro Acho que é bot Ele tá preso velho Ele não sabe sair do carro Acho que é bot Tem gente aí? Ele tá... Não, ele saiu, saiu Claro, pegou o carro e fugiu, cara Tinha um outro carro Ah, tinha... Ah, tinha... Pode crer Esqueci que tinha... Uma camionete aqui Ele veio pra cá, ó Ele precisou de uma... Uma... Uma pesquisa de ação Ele veio pra cá, ó Ah, só eu tenho aqui, não Só tem... Ih, tá? Não é sábado não Não é sábado não Ah, tem, ah, tem que tem Ah, tem que... Ah, tem que... key Ah, tem que... Ah... Aí! Tá, tá, tá... Atrás, atrás! Guitar! E aí? Pega a dozeia. Tô com o doze já. Eu tô com o doze. Cara... Vou... Tu tá com o rifle de caça? Só? Eu tinha uma fome de luvia. Pera tu. Não, deixa eu sair de lá em baixo. O rifle de caça é a mensagem melhor. Cara, eu acho que tinha uma fome daqui. Ah, tem uma famosa aqui Tá mentira E aí E aí Hoje é Esperado E aí E aí E aí E aí Eu tô vendo alguém voando velho E aí Não tô ouvindo Ó, vambora, vambora Vambora Caramba A gente nem olhou essa casa Não, não peguei Tinha aí Ah, achei no quarto Opa Tô ouvindo bala aí Fui eu que joguei o negócio pra ver se não tem ninguém Vamo andando Porque a gente não tá na safe não, mano Ah, tô aqui na frente Eu tô Na frente Ah, tá Nem saber o que é safe, rapaz Tem bandagem aqui Caramba, acho que eu perdi Eu joguei fora Não, acho que foi na outra partida Tá cheio de bandagem Ah Olha o barulhinho É Os amigos aí de novo Tem o bot ó É mal campo aberto do caralho, vou para esta casa aqui Agora é bem provável que tenha gente aqui também Mas é melhor ele ficar em campo aberto É muito estranho não ter ninguém aqui mais É muito estranho não ter ninguém aqui mais, vamos aproveitar a situação Ah, se tu quiser Ah, tem a Goda aqui É um mapa para todo revirar Tem uns lugares que eu nunca mais caí Tem uns lugares que eu nem sabia que tinha mesmo, por exemplo esse daqui Porra Esse lugar aqui acho que foi desde a temporada passada É melhor que nunca caí Só que não era assim Só que não era assim para destruir Ah, rapaz Sim, rapaz Cuidado que a gente está na pontinha desse Se tu achar Se tu achar Churinho eu posso levar Tem um tipo não é de escolher O cachorro O cachorro está com fome, tem que dar comida para ele Ai, ai, ai não, não, não estou dando O que? Morreu? Não Não Eu Já estava vindo O moleque me deu uma travadinha ali Parece que eu também vejo Não estou Ah Ah, tem bagulho que eu estou mexendo na arma aí, se tu quiser Não 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 Só que eu matei Ó o tubarão anil, filho da puta Deixa ele lá Cara, vamos andando É Tem um sinalizador aqui, tu quer? Não, pode ficar tu, joga no alto aí Tem onze, menos dois Tem nove Tira um e fica com quinze Ele vai dar quadrado e dá três mil Caralho Beleza então Caralho Caralho Chega meu vinhão, cachorro Boa comida para o cachorro aí Ih, então drop aqui, não volar nada Não volou não Marca aí, fica mirado nele Vai que pode ir alguém a querer aí, ó Vou pegar uma chapulhetada Certo É o que tem a gente nessa rádio aqui Aqui A criança E Tera 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 I Tera 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 Opa! 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 Música Here we go BOOM 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.